Olá, meu nome é Gabriel Molo, sou analista de investimentos do Banco da Ecoval e no vídeo de hoje eu venho trazer os principais acontecimentos no mercado financeiro. Nessa semana, nós teremos alguns indicadores importantes para sair na quinta-feira, entre eles, PIB na China, pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos e a decisão sobre as taxas de juros lá na Europa. Por aqui, o dia mais importante é na segunda-feira, com a divulgação do IBC-BR. Falando sobre eventos no radar corporativo, nós temos a divulgação de diversos balanços importantes. Os três primeiros que ocorrem na terça-feira são do Bank of America, do Citigroup e do Goldman Sachs. Esses três balanços serão muito acompanhados pelo mercado devido à conjuntura macroeconômica que acontece nos Estados Unidos. Lembrem-se que lá nos Estados Unidos nós temos um cenário desafiador, em que nós temos uma inflação que está difícil de convergir para a meta, o início de um ciclo de corte de juros que está sendo muito debatido pelo mercado. Alguns economistas falam até em uma pausa e esse cenário tem afetado muito o setor financeiro nos Estados Unidos. Por esse motivo, esses três balanços vão servir como um termômetro para que os investidores possam avaliar de uma maneira mais criteriosa a economia dos Estados Unidos e assim projetar como vai ser o ciclo de corte no FED. Além disso, na quinta-feira nós temos a primeira Big Tech que vai divulgar o seu balanço, é a Netflix. Por fim, pessoal, vale a pena ficar de olho nas notícias, já que nós temos uma semana com uma agenda mais esvaziada. Lembre-se que nesse final de semana a China divulgou em coletiva de imprensa os detalhes sobre o seu pacote econômico e deu a entender que mais rodadas de estímulos podem acontecer para que eles atinjam a meta de um crescimento de em torno de 5%. Portanto, os investidores vão ficar muito atentos na China e nas principais empresas que podem ser afetadas por essa rodada de estímulos. Entre elas, a Vale, Peso Pesado, no Ibovespa, a CSN Mineração, a CSN Siderúrgica, Gerdau e os Iminas. Então, fiquem de olho nessas empresas porque nós podemos ter um bom trade de curto prazo se houver uma nova rodada de estímulos. E lembre-se, para continuar bem informado, acompanhe as nossas atualizações. Nós do Banco da Ecoval estamos aqui para ajudar você a navegar com segurança no mercado financeiro. Até a próxima!